Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que está em alta há alguns dias sobre o Minecraft 2. Tenho visto muitas pessoas com dúvidas sobre esse assunto, inclusive algumas pessoas me perguntaram se algo relacionado a isso era verdade ou não. Porém, antes eu gostaria de recomendar esse vídeo sobre os mobs que perderam as votações do Minecraft, o link está aqui na descrição. Então bem, agora nesse vídeo serei claro e objetivo para que todos possam entender e claro, ficar despreocupados sobre esse assunto, então vamos lá. Bom, é verdade que a Mojang Studios vai lançar a versão Minecraft 2? E não, podem se acalmar que isso não vai acontecer. Esse é um assunto que já foi citado por diversas vezes na comunidade, inclusive existem muitas imagens que exibem o Minecraft com um visual mais realista, podendo até mesmo confundir muitos jogadores, mas a verdade é que não existem planos oficiais divulgados para uma versão do Minecraft 2. Recentemente, o que tem levado muitos a pensarem sobre isso foi uma postagem de um usuário no Twitter que ganhou uma grande repercussão, porém essa publicação não tem nenhuma base de informações oficiais, foi apenas algo que deram muita importância e relevância, mas que no final das contas, não era nada oficial, sendo apenas uma especulação criada na comunidade do Minecraft, mas que acabou fugindo, entre aspas, do controle. Porém, isso acaba sendo comum, pois como o Minecraft tem uma grande quantidade de jogadores ativos, boatos e teorias podem viralizar em pouco tempo. Só para vocês terem ideia, houve há alguns anos essa imagem que rodou em comunidade sobre a The Final Update, que também assustou muitos jogadores sobre o fim do Minecraft, mas que também não era nada oficial. E é o seguinte, para ficar por dentro de informações oficiais, o ideal é conferir o site do Minecraft, Minecraft ou simplesmente acessar as redes sociais do jogo, lá são fontes verdadeiras onde podemos ter certeza se algo é verdade ou não. Mas, ainda sobre esse boato do Minecraft 2, isso é um desejo de alguns jogadores, que aguardam um futuro lançamento de uma versão aprimorada. Entretanto, o Minecraft Base é um jogo que segue crescendo muito, tanto em número de vendas, como também em número de jogadores ativos. Dessa forma, não há sentido em criar uma versão do Minecraft para o Minecraft 2, pois o jogo base está no topo dos jogos, isso seria bem arriscado. O que o Minecraft até teve de forma mais recente foi a versão Minecraft Dungeons, que tem uma proposta RPG e conta com belas DLCs, e também foi criada a versão Minecraft Earth, com a proposta de realidade aumentada, mas essa aqui foi cancelada, o que provavelmente deve ter aberto os olhos da equipe do Minecraft, para mostrar que mesmo o título Minecraft sendo forte, nem todo jogo variante é uma garantia de sucesso. Por esses motivos e vários outros, dificilmente teremos uma versão do Minecraft 2 recentemente, até porque, como eu falei, o jogo base faz um enorme sucesso, e eles estão trabalhando cada vez mais em grandes atualizações, contando até mesmo com o tema Cave & Cliffs Update, que está fazendo uma grande evolução no game, com a atualização de cavernas e montanhas, a nova geração de mundos, o aumento de profundidade e altura, e muito mais. Vale ressaltar que o Minecraft foi adquirido por um valor bilionário, e claro que a Microsoft, por meio da Mojang Studios, não iriam arriscar o sucesso e o investimento da versão base, para uma versão Minecraft 2, sem nenhum motivo. Como sabemos, fazer uma evolução com novos gráficos, normalmente exige dispositivos mais potentes, como computadores e smartphones mais poderosos, o que poderia diminuir consideravelmente o público, que talvez não tivesse condições de jogar. Até mesmo porque a versão base já está ficando cada vez mais pesada, então imagine como seria uma versão com gráficos de última geração, não é mesmo? Então bem, para finalizar, o Minecraft 2 não é algo oficial, então podem ficar tranquilos, e se você assistiu esse vídeo até aqui, peço que compartilhe o conteúdo para mais pessoas, para que elas possam entender a verdade sobre esse assunto. Então é isso aí pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou! Tchau! Tchau!